O pior é que tem que pegar alguma coisa aqui embaixo com skill pra matar a Karina. No caso do Gusto, seria perfeito, né? Só em meu Gusto, você tá ligado, né? Aí você tá ligado. Quando vai vir o novo herói, o pior que eu não sei, cara. O pior que eu não sei, tá? O novo herói eu não sei. A voz do Ornoth? Acho que você tá ouvindo muito o Ornoth, né? Tá sonhando com o Ornoth? Aí todas as vozes parecem a do Ornoth. Talvez isso seja um problema, né? Vamos ver. Aí vem dia 18, o pessoal tá falando aí, ó. Dá, ele segue a caldo de aí, ó. Olá, meu convidado. Né? Pense nisso, pense nisso. E aí, Fábio? Salve. Ali. Vamos lá, rapaziada. Benizão, Benizão. Contra a Karina. Karina, preciso fazer ataque, tô lascado, porque vai dar IK. Ah, vamos ver, vamos ver. Vou jogar de lentidão nessa aqui, né? Vamos ver, isso vai dar bom. Comecei com a Skull errada, né? Comecei com a Skull errada, mas ok. Tá, ok, ok. Vou colocar aqui a estátua pra ganhar, dá sorte, mandar um... Black Coach. Campeão, campeão da M3, né? A final foi nossa. A final foi a massa da Black. Vamos ver, vamos ver. Cadê o som? E aí, Tom, salve. Espero que o servidor do Mililitros caia e só volte dia 9 de fevereiro. Ah, você tomou ban, né? Ah, tá banida. Ah, tá banida. Entendi, entendi essa revolta. Entendi essa revolta, jovem. Ah, tá banida. Ah, cagura é borsa, lá. Ah, tá banida. Tá banida. Tá banida. Tá ok, tá ok. Tá, os caras mataram. Nice, nice. pegar meus bofizão de Buenas e ela tem que fazer bem mais dano lá para matar o matar a Karina né para matar Karina o novo mapa tá muito lindo tá God aposta liberada aposta foi liberada não foi bom dia Miguel tem como ganhar skin assistindo a live não tô assistindo não tem que virar um Zix para participar de sorteio sexta-feira aí toda sexta-feira tem sorteio E aí E aí e a beleza e dá para levar em e vamos ver vamos ver agora já tá revoltado e não deu para ganhar um Kalina lá de cima né rapaziada a gente já tá por aqui já então tá o top vai cair lá vou tentar brigar lá agora que o time e é bom ficar aqui ainda irmão é bom ficar um pouco lá ainda porque senão ele acaba levando a torre né e aí e aí Não é isso, não é isso, time? Time bom, time bom, rapazada. Cara, o Mild, né, deixou a kill, né, não é sempre que acontece isso, não, cara. Não é sempre que acontece isso, não. Vamos ver, vamos ver. Ó, o Benzão é forte, viu? Nossa, Benyatas não combina, muito bom, mano. Nossa. Já ia fazer um famoso mil. Correndo. Tá ok, vamos limpar aqui a bot da Karina. Nossa, ele errou a ult? O Vargas vai ficar split push, será? Olha aí. Cara, a gente perdeu todas as torres, velho. A Lilia mandou um bem jogado, o cara tiltou já, velho. O cara tiltou, rapazada. A Lilia mandou um bem jogado, ele tiltou demais, cara. Olha lá, ó. Tá revoltado. Um cara desse perde a conta logo mais, tá, rapazada? Um cara desse perde a conta logo mais, mano. Vai por mim. Nossa, eu quase matei a menina. Nossa, o Argus tá forte, cara. Que isso? 4 mil de dano sem farm? O AD é mais forte por causa da passiva. Esperar o Atas pegar todo mundo lá e dar GG, hein? O Argus já tá revoltado. Matar ele mandou um bem jogado. Acho que ele tilt, hein? Acho que ele vai tiltar bastante. Dá pra levar, hein? Ah, mano. Nossa, mata. Pô, pior, cara. Que ali a Dolentidão deu mó ruim. O cara vai perder a briga ainda. Boa, boa, então. Vocês matam, vocês matam. Tem que fazer o Lorde lá, senão vai dar ruim. BN em Atas dá muito bom, mano. Se o Atas pegar todo mundo, dá pra explodir geral, cara. O Argus tá full tiltado, mano. O Argus tá full tiltado. Tô top farm ainda. Ah, Rulada. O Argus tá full tiltado. Nice, Clint, ela. Nice. Olha o Clint, mano. Afiado. Eu vou nem pegar meu Red, cara. Eu vou logo invadir com os caras. Dá pra levar à toa isso aqui. A Red dos caras, né? Vai dar bom ou não isso aqui, os caras? Nossa, aí nice, hein? Aí nice, hein? Aí eu vi uma jogada bonita, hein? Aí, GG, hein, rapaziada? Nice. Ata 6 da play ali, deu bom, hein, cara? Deu bom, hein? E aí, Jesus, salve. Primeira PT? Primeira PT, mano. Primeira PT do dia. Tá bom, deu bom, deu bom. O time jogou nice, deu bom. O pick do Ben também funcionou, né? Também funcionou. Aí o cara foi fazer uma carinha full tank. Full attack, na verdade, né? GG. Tchau, tchau, tchau.